Tchau, como está? É comi qui, com aquele quadro que eu amo e eu sei que você também ama, Aprendendo Italiano com Música. E a música que eu trago hoje, eu acho muito adequada ao momento que nós estamos vivendo, mas antes eu vou falar sobre a cantora. A cantora se chamava, porque ela faleceu em 1995, se chamava Mia Martini. Ela apresentou essa música em San Remo, em 1989, e ela já foi interpretada por muitos cantores, pelos cantores mais famosos da Itália. Essa cantora tem uma irmã, que até hoje é muito famosa, se chama Loredana Bertê. A música que nós vamos estudar hoje se chama Almeno Tu Nel Universo. Almeno Tu Nel Universo. Pelo menos você nesse universo. Fala um pouquinho sobre a situação de reação às coisas, ao sistema, à situação em geral. E depois no refrão, ela fala essa parte, Almeno Tu Nel Universo Não Cambierai. Pelo menos você nesse universo não vai mudar. Então assim, é legal ter alguém para quem cantar essa música, quando você acha que não tem mais jeito, que a humanidade está perdida, e você diz assim, pelo menos em você eu posso confiar. Mas eu acho mais legal a gente ter amor próprio e dedicar essa parte da música a nós mesmos. Se cada um de nós formos únicos nesse universo, no sentido de não ir com a corrente, no sentido de fazer a diferença, no sentido de fazer o bem, o universo será um lugar melhor para se viver, né? A versão que vocês vão ver aqui hoje dessa música é cantada por três cantoras muito famosas. E eu gosto muito da versão original com a Mia Martini, porque ela tem uma voz espetacular, mas eu gosto também dessa versão com essas três cantoras. Assim vocês têm a oportunidade de ver três cantoras italianas diferentes, com três sotaques diferentes, modos de ir embora, seja a mesma música. Uma cantora é Emma Marrone, a outra é Elisa, e a outra é a irmã dela, a Loredana Bertê. Por isso que me emociona essa versão. Então vamos logo à música. Vamos fazer assim, eu vou botar aqui na tela. E aí a gente vai estudando como vai vendo a música. A primeira estrofe ela diz assim, Sabe, as pessoas são estranhas, As pessoas são estranhas, Prima, antes se odeiam e depois se amam. Prima se odia. Por que se odia? Porque fala de la gente, né? La gente se odia e la gente se ama. Se falasse de pessoas, Le persone se odiano e depois se amano. Olha aí a conjugação, tem que concordar, né? Se é no singular, plural, concordar aí com a pessoa. E olha só aqui, Prima se odia, ou seja, antes se odeia e depois se ama. Prima e poi. Ok? Antes e depois. Pois dite. Cambia a ideia improvisamente. Muda de ideia improvisamente, de repente. Prima la verità. Poi mentirá. Antes a verdade. Depois mentirá a luz. Sem desacerietar. Acho que é tudo junto, né? Depois ele mentirá sem seriedade. Como se não fosse nada. Depois. Ah, vamos ver. Então vamos ouvir essa parte aqui, Essa primeira parte. Tchau. 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 como nona serieta, não? Aí no refrão ela diz, tu, tu que sei diverso, almeno tu nel universo. Ah, aqui elas vão cantar tu que sei diversa, tá? O feminino, dirigindo-se a uma lei, a uma mulher. Mas na versão original que a Mia cantava, ela cantava dirigindo-se a um homem. Então, e é essa parte que eu digo pra gente se dedicar a nós mesmos, porque a gente tem que confiar na gente, a gente tem que fazer a diferença e a gente tem que ser diferente, né? Então, vamos lá. Tu, tu que sei diverso, você, você que é diferente, não? Diverso, almasquile, diversa, alfeminile. Almeno tu nel universo, pelo menos você, almeno tu. Nel universo, no universo. Um ponto sei, que não ruota mais em torno a mim. Um ponto sei, um ponto sei, verbo essere, segunda pessoa tu, né? Um ponto você é, ou tu és. Que não ruota mais em torno a mim, que não roda nunca ao meu redor, em torno a mim. Pois, um sole que esplende per me soltanto, um sol que esplende para mim somente. Come um diamante em mezzo al cuore, como um diamante no meio do coração. Vamos continuar para a gente poder ouvir um pouquinho mais o refrão, assim, inteirinho, né? Aí continua. Tu, tu que sei diverso, almeno tu, nell'universo. Não cambierai. Lembra o verbo cambiare? Che cosa significa? Cambiare significa mudare. Então, não cambierai está no futuro. Você não mudará. Segunda pessoa. Aqui, você vê, não precisa mostrar o pronome. Tu não cambierai. Ele pode ser ocultado. Porque a conjugação já está na segunda pessoa, né? Io cambierò. Tu cambierai. Oluiolei cambierà. Então, já, já, a conjugação aí já explica muita coisa. Então, tu não cambierai. Você não mudará. Dime que per... Ou tu não mudarás. Dime que per sempre sarai sincero. Diga-me que para sempre serás sincero. Tu sarai sincero. Io sarò sincera. Tu sarai sincero. E que me amerai davvero. E que me amará de verdade. Davvero. Di più, di più, di più. Di più é sempre mais. Più é mais, não? Di più, di più, di più, sempre mais. Então, vamos ouvir a parte do refrão com a Loredana. Tu, tu que senti mais. Tu, tu que senti mais. Diga-me que para sempre serás sincero. E que me amerai davvero. Davvero, di più, di più. Ai, não é emocionante? Continua. Sai, la gente è sola. Sabe? As pessoas são sozinhas. Come può, lei se consola. Como pode, ela se consola. Come può, como pode, terceira pessoa, ela se consola. Per non far si, que la mia mente se perda in congeture. Para non far si, que la mia mente se perde in congeture. Para non deixar, non permitir, non acontecer, que a mia mente se perca in congeturas, in medos. Inutilmente e poi per niente. Inutilmente e poi per niente. E seria, e ainda mais, por nada. E aí, ela volta a cantar. Tu, Alice. Tu, tu che sei diversa, almeno tu nell'universo, un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Un sole che splende per me soltanto, come un diamante in mezzo al cuore. Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. Vamos terminar essa partezinha aí que a gente acabou de estudar juntos. Então vamos lá. Saia, la gente sola, come può a lei si consola? Per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente e poi per niente. Tu, tu che sei diversa, almeno tu nell'universo, non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincera e che mi amerai davvero, davvero di più. Tu, tu, tu che sei diversa, almeno tu nell'universo, non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. Com'è linda a musica italiana, com'è emocionante. Meu Deus, vocês gostaram? Vocês viram a foto da Mia Martini lá? Que bela homenagem fizeram, bela? É isso, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e se quiser baixar o material dessa aula e das outras aulas, basta se inscrever no Clube Italia com Ana Paula, que você vai encontrar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo!